Por que você não foi embora com o Rodrigo, me economizando o desgosto de te ver outra vez? Você matou a Benito. A verdade veio à tona. E hoje, seis da tarde... Ivana! Mais um crime. Não tanque nela! Deixará Ivana sem escapatória. Minha filha provocou a morte de Oscar Almeida. Últimos capítulos de... Ivana! A tona. A tona.